Festa a democracia atuíli Presidente da República Bessic Dadaon-Ona, mas beto ouhin loron se dá o que é figura ruma, mas promove-an atu candidata-an para Presidente da República. Além de ne tribunal recurso RASIC, nebe no dar órgão avaliador para candidato Siramos, to ouhin loron se dá o que simulista a candidatura para Presidente da República período Tinan Lima Mai. Tambane presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos Ateten, Tribunal Recurso continua reinlista a candidatura na posição em número 1. Tribunal Recurso de lei atleta e depois tribunal recurso na candidatura Siramos e depois anuncia o CC. Dane lei que estabelece, tamo dane má que tribunal recurso de serviço e aturíhan cada intervenção e a proseso nebe que lei definiola. Inicialmente, proseso nebe que lei que estabelece, nebe que atu halau e li sau. Deolindo dos Santos relata, candidatura Sirane B atu eleito an ba Presidente da República e a eleição presidencial belemai russipartido político no mós independente cala os mai russipartido. Eleição presidencial se acontece e atinan rinrua ruanulo resinrua no setuir queres mós eleição parlamentar. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, Dímen. Basparinha de Souza, Jaime dos Santos, Dímen. Tchau.